A sessão da Câmara desta semana teve quatro horas de duração e não ao acaso. Muitos vereadores usaram a tribuna e também defenderam e justificaram posições e votos. Mas seguramente o momento que mais provocou os vereadores foi na discussão e votação dos pareceres favoráveis das comissões de justiça e redação e de mérito da Câmara sobre o projeto de lei do Executivo que cria o recanto Iara Redel na Praça José Bonifácio. O novo espaço público de lazer tem doações de materiais resultantes de parcerias da primeira-dama Jussara Gnati com empresários, mas construção com mão de obra da Prefeitura. A proposta é homenagear a já falecida professora, pintora e tecelã Iara Redel, que era irmã de Jussara. Parece que é uma cidade em que eu sou o prefeito, eu mando e obedece quem precisa. Não é assim. Largo para os animalzinhos ali, tinha umas casinhas para dar comida para os cachorrinhos, tem uns bichinhos para fazer ali que eu sou a favor dos animais, foram ali e tiraram. Que mal tem um animalzinho de fazer. Agora vem porque é a primeira-dama, nada contra ela, vai ali e faz, não está errado. O que está errado para o pobre tem que estar errado para o rico. Porque um não consegue fazer as coisas, o outro consegue fazer as coisas, nós também temos que pegar e dar valor para quem consegue fazer as coisas. Nós temos que valorizar quem faz. Criticar quem não faz, mas também nós temos que valorizar quem faz. Eu falei com a primeira-dama e ela conseguiu todo esse material aí doado através dos colaboradores dela. Ela botou dinheiro em cima também, pagou tintas e gastou bastante no bolso. Não estou defendendo ela, não sou do partido, só que é assim, ela conseguiu. Agora citar o nome da irmã dela, não é. Não é questão, eu acho. Dona Jussara, eu vou votar, não estou aqui para puxar saco de ninguém, fique bem claro isso. Vou votar sim e espero que a senhora também dê uma atenção maior aí para a causa animal. Muito obrigado. A minha indignação não é que a questão do local ali ser bonito, organizado, está muito legal. Só que a minha indignação é quando a gente pede uma pessoa para ir desmontar um galpão para levar para uma casinha de uma pessoa que precisa. Tem três homens ali, três CCs ali fazendo coisas ali, essas casinhas ali pintando. E nenhum para poder ir lá numa tarde, que era uma tarde, desmanchava aquilo que o senhor desmanchou numa tarde. Então é isso que me indigna, entendeu? Eu teria tudo para votar favoravelmente a esse projeto. Só que, eu disse desde o início, o que macula o projeto é o vício da iniciativa do cunhado, ou seja, do prefeito mandar para essa casa um projeto beneficiando ou dando o nome à cunhada daquele espaço. Está previsto na lei de denominação de espaço público colocar o nome para depois mandar o projeto para cá? Não, não está. Primeiro, aprova a lei aqui e depois coloca a placa. Quando o vereador Paixão fala em vício de origem, eu digo que, tecnicamente, juridicamente, o que faltou foi impessoalidade. A administração pública é impessoal. Eu não posso fazer das praças, das ruas, dos cantos do município, a extensão do meu quintal. Depois de quase uma hora de posicionamentos e discussões, o projeto de criação do recanto Iara Redel foi aprovado com placar apertado de 8 a 7 votos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.